Fala, meus queridos, sou o Fábio, sejam bem-vindos aí, dá o seu joinha se você não deu ainda, compartilhe com seus amigos, a gente vai ter um papo. Maduro propõe projeto de lei contra o fascismo para punir opositores na Venezuela. Não é exatamente o que o Alexandre Moraes está propondo? Não é exatamente a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa que o Alexandre Moraes propôs e fez no Brasil. É uma lei contra o fascismo para punir opositores. O gabinete da verdade, a lei contra o fake news, é tudo fachada para punir opositores. Exatamente o que está acontecendo na Venezuela, exatamente. Só que, aí que está o problema. O Estadão, ele apoiou o Lula. O Estadão não é a solução, eles são parte do problema. O Estadão e a grande mídia brasileira, todos são cúmplices do que está acontecendo no Brasil hoje. Eles apoiaram o Lula, apoiaram as jogadas do STF, apoiaram as ilegalidades. Quando a Suprema Corte decidiu rasgar a Constituição só por uma semana, o Estadão apoiou. Eles apoiaram. E agora eles começam a ver que o negócio está ficando feio. Porque o ditador pode ir para cima deles também, porque não tem freio. O ditador não tem freio. Então eles começam a questionar. Ô, peraí, peraí, peraí. Mas o negócio está meio estranho. O negócio está meio estranho. É, o negócio está meio estranho. Sem dúvida, o negócio está meio estranho. Sem dúvida. Mas é o que a gente está vendo hoje aqui no Brasil. Né? É o que a gente está vendo hoje no Brasil. Vamos lá, vamos lá. Olha só. Caracas. O governo do presidente do Brasil, o Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, disse esse domingo 24 que apresentará um parlamento, um projeto de lei contra o fascismo. Ah, eu li errado, li errado. Desculpa. Eu vi aqui Brasil, Alexandre de Moraes. Na verdade, é o presidente da Venezuela, Nicolas Maduro. Eu pensei que era o presidente do Brasil, Alexandre de Moraes. Desculpa, eu li errado, tá? Que um projeto de lei contra o fascismo. Desculpa aí. Contra o bolsonarismo. É fascismo. Desculpa. Para punir os oposidores que, segundo ele, promoverem atos de violência contra o país. Atos de violência. Por exemplo, o Fábio fala assim, ó. Eu discordo com a opinião do Alexandre de Moraes. Esse é um ato violento. Porra, esse é um ato de extrema violência. Como é que você pode discordar do Deus do Olimpo, né? Como é que você pode discordar de alguém que é Deus? Não pode. Você não pode discordar com Deus. Então, isso é um ato violento. O Fábio discordou da decisão do Alexandre de Moraes. Então, é um ato violento. Um ato violento. Que está buscando um terceiro... Ó. Contra o país. Maduro, que está buscando um terceiro mandato. Tipo Lula. De seis anos. Frequentemente se refere à oposição como fascistas e extremistas e direita. Ah, meu Deus! Pessoal, eu tenho que parar aqui. Como é que é? Como é que é? O Maduro frequentemente se refere à posição como fascistas e extremistas e direita. Vá no comentário e diz pra mim quem é que se refere à oposição brasileira como fascistas e extremistas de direita. Bota ali no comentário. Quem é que fala isso? Hã? Quem é que sempre, quando se dirige à direita brasileira, ele se dirige como sendo fascistas e extremistas? Quem é que faz isso todo dia no Brasil? Não é o careca que faz isso direto? A mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Cara, se eu troco aqui... Cara, honestamente falando. Se eu troco o nome do Maduro e coloco Alexandre de Moraes, troco Venezuela e coloco o STF, e eu leio essa matéria do Estadão... Cara, preste atenção. Se a gente tivesse lido aqui assim, olha só. Brasília. STF Alexandre de Moraes disse nesse domingo que apresentará ao parlamento um projeto de lei ao fascismo, para punir opositores que, segundo ele, promovem atos de violência contra o país. Alexandre de Moraes, que está buscando ficar no STF para sempre, frequentemente se refere à oposição como fascistas e extremistas de direita. Não seria exatamente verdade? Cara, se você troca os nomes, seria exatamente. Você estaria... Cara, estaria... Exatamente isso. Todos vocês estariam concordando. O presidente Nicolás Maduro decidiu criar um alto comissariado de Estado contra o fascismo e o neofascismo. Prensa. O Alexandre de Moraes decidiu criar um alto comissariado de Estado contra o fascismo e o neofascismo para apresentar a Assembleia Nacional. O gabinete está verdade. O mais rápido possível. Um projeto de lei contra o fascismo e toda a expressão neonazista do exército da política e da vida nacional. Escreveu o vice-presidente. Blá, 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 blá. Isso é uma resposta aos atos de violência que o país sofreu. Os atos de violência que o país sofreu. O Maduro já matou não sei quantas mil pessoas só esse ano. Mais de sete milhões de pessoas fugiram do regime Maduro. As primeiras prisões em decorrência dessa lei aprovada por uma Assembleia Constituinte pró-governo, que na prática substituiu o parlamento, substituiu o parlamento, estão na maioria oposicionista. Ocorre em 2018, evoluem duas pessoas que protestavam contra a escassez de alimentos. Duas pessoas foram presas por protestar contra a escassez de alimentos. Portanto, quantas pessoas foram presas no Brasil por estar andando em Brasília? Andando em Brasília. Mesma coisa. Ainda segundo o presidente, o projeto se deve às graves consequências para a economia, à sobrevivência da integridade territorial do país. Comprometidas por fatores extremistas que assumiram o parlamento. Exatamente. Cara, é a mesma coisa. E, finalmente, em consideração à situação internacional, cujo paz e estabilidade estão ameaçadas por expressões neofascistas, que se instalam em centros de poder. É mole. O Maduro dizendo que o mundo está ameaçado pelos neonazistas. O Maduro. É quando o Alexandre Moraes fala, né, que a grande mídia é boa e o problema é a pequena mídia. É, boa é a Globo. Boa é o tal do Vila. O tal do Vila, o Vilarata, que é um jornalista de bosta que tem no Brasil. Esse jornalistazinho que disse que ele ameaçou, ameaçou não, ele fez um challenge. Como é que é um challenge? Ele desafiou a Michelle a provar para ele que ela estava dizendo a verdade. Esse jornalista vira lata. O que acontece? A Michelle foi provada que ela estava falando a verdade. E ele, esse vagabundo, mentiu mais uma vez. Mas qual o problema? O problema sou eu. O problema não é o jornalista da CNN. O problema sou eu. Não é o jornalista da CNN que mentiu, defamou, acusou. Ainda numa grande e-mail de televisão, ele diz que a pessoa que é acusada tem que provar sua inocência. Que qualquer jornalista teria feito o quê? Teria investigado as acusações do presidente. Se Lula acusa o Bolsonaro de roubo, quem tem que provar é o Lula. É o Lula que tem que provar. Mas o jornalista de merda que tem hoje no Brasil, eles querem que a pessoa acusada prove a sua inocência. Para você ver o lixo que é a grande mídia. O lixo que é a grande mídia hoje no nosso Brasil. Mas olha só, ontem eu ia ler essa matéria para você, mas eu não tive tempo. Essa matéria aqui. Porque o Estadão, que está falando do Maduro, ontem falou da Gestapo. Olha isso aqui. Olha essa matéria. Metástase de tumor autoritário. O tumor autoritário. Quem é o tumor autoritário no Brasil? Em fevereiro passado, o jornalista português passou por um interrogatório de quatro horas ao desembarcar no aeroporto de Garulhos. Ele havia feito críticas a ministros do Supremo. Não ministros, não. Deus do Supremo. Ele fez crítica ao Alexandre the Great, o Deus supremacista do Brasil. Então ele não pode ter feito críticas a ele. E as urnas eletrônicas também que não pode. A conta com o Brasil tem nova lei. Tem coisas que você não pode criticar. Bolsonaro você pode chamar de genocida, fascista. Pode chamar de tudo. Fazer cabeça dele de bola de futebol, boneco. Fazer filme de dando facada, matando. Pode fazer um jornalista. Pode fazer uma reportagem desejando a morte dele. Pode a porra toda. Se é de esquerda, não pode nada. Não pode, não pode, não pode, não pode nada. Não pode nada. Não pode falar da urna. Não pode falar do Alexandre de Moraes. Não pode falar de nada. Segundo informou o diretor da Polícia Administrativa da Polícia Federal, o delegado Rodrigo da Gestapo Teixeira, a Comissão de Segurança Pública do Senado na terça-feira passada. Essa foi a razão pela qual o tal jornalista foi tratado pela PF como suspeito. Sabe-se lá de que crime? Como não há delito de opinião no Brasil, ficou claro que se tratou de abuso de autoridade, que nestes tempos estranhos está longe de ser isolado. Ao contrário, o caso do jornalista é pena mais recente, metata-se, de um tumor autoritário que se espalha em nome da defesa da democracia. Esse tumor tem nome. O nome dele é Alexandre de Moraes. Esse tumor tem nome. O Estadão não quis dar nome. Mas esse tumor tem nome. É Alexandre de Moraes, é o tumor do Brasil hoje. É o tumor. E aqui o Estadão tem medo de botar o nome dele, mas o nome desse tumor é Alexandre de Moraes. É o que o Estadão está dizendo, mas com medo de dar nome aos bois. Então aqui eu dou o nome aos bois. Dou o nome aos bois. É um cérebro de alegoria do autoritarismo difuso. Diz-se que em 68, às vésperas da instalação do AI-5, o vice-presidente Pedro Eleixo Pedro Eleixo teria alertado o presidente Costa Silva. Presidente, o problema de uma lei assim não é o senhor, nem os que com o senhor governam o país. O problema é a guarda da esquina. Em 2021, o Congresso aprovou uma lei de defesa de Estado Democrático e de Direito para estipar o risco pela raiz e garantir a todo. Presidente governará sob leis iguais para todos, criadas pelos parlamentares eleitos, interpretadas, caso a caso, com isonomia pela injustiça. Tudo conforme a vontade soberana da nação consagrada à Constituição. Mas não se defende a Constituição com armas inconstitucionais. Cara, mais uma vez, eles citam o Alexandre de Moraes sem falar o nome dele. O Alexandre de Moraes, ele defende a Constituição com ações inconstitucionais. Nós vamos rasgar a Constituição, vamos ser inconstitucionais, mas é só para proteger a Constituição. Não se fortalece o Estado de Direito atropelando o devido processo legal. O Mauro Cid estava preso por cinco meses até ele ceder uma delação premiada. Ou seja, ele foi literalmente, literalmente torturado. Isso é tortura em qualquer tribunal do mundo. Ele foi torturado. Não se pode prender uma pessoa sem acusação prévia e fazer uma negociação. Olha, se você entregar o seu amigo, eu te solto. Isso é tortura. Isso é tortura. Tem nome. E, mais uma vez, o Estadão não quer dar um nome aos bois, mas é o Alexandre de Moraes. É o Alexandre de Moraes, mais uma vez. Que eles não querem dar um nome aos bois. Eu não sei por quê. Talvez está com medo que o jornal se feche. E o melhor remédio contra os inimigos da democracia é mais, e não menos, democracia. O que a gente fala para vocês, pessoal? Qual é o melhor remédio contra a desinformação? Informação. Fábio, você é um cara que odeia a mentira. Fábio, você é um cara que odeia as teorias conspiratórias. Sim. Mas eu não quero que você derruba canais de mentira. Eu não quero que você derruba canais de teorias conspiratórias. Eu quero debater com os mentirosos. Eu quero debater. Porque mais informação é o que nós precisamos. A única forma de libertar o povo é a verdade. A verdade liberta. nós precisamos mais informação. Então, você tem um meio de comunicação mentiroso como a Globo, por exemplo, mentirosa, como a CNN, por exemplo, mentirosos. Não foram eles que disseram que o Bolsonaro tinha roubado os móveis? Provei que eles mentiram. Não está provado? Está provado. Então, a Globo mentiu, o Fantástico mentiu, o Jornal Nacional mentiu, CNN mentiu, todos mentiram. Eu quero que você derrube a Globo? Não. Eu quero que os canais pequenos como o meu, a gente mostre ao povo com mais informação que eles são mentirosos. É assim que você combate a mentira. Com a verdade, com mais informação e não com menos. Entendeu? E não com menos. Então, a gente precisa entender isso. Precisamos entender isso. Então, é uma matéria sensacional que, infelizmente, eles não dão nome aos bois, mas eu coloco o nome aqui para os bois. Tá bom? Em tempos normais, essas avariações do princípio segundo o qual os fins não justificam os meios seriam platitudes ou ociosas. Mas esses não são tempos normais. A república ainda se recompõe após o abalo sísmico das invasões bárbaras nos três poderes em janeiro do ano passado e prepara-se para julgar um ex-presidente provavelmente por tentativa de golpe de Estado. Na raiz dos reversos impostos pela Supremo Tribunal Federal, a Operação Lava Jato está auto-intribuição da 13ª Vara Federal de Curitiba de uma espécie de competência universal contra a corrupção. Mas agora é o Supremo que parece se atribuir a condição de juízo universal de defesa da democracia. Há cinco anos a corte conduz inquéritos secretos e elásticos para apurar fake news. Nas mesmas condições instaurou inquéritos contra milícias digitais e as manifestações golpistas sob a justificativa da excepcionalidade hermenêutica extensivas e fundamentações heterodoxas motivam censuras, bloqueios de conta, quebra de sigilo bancário telemático, multas exorbitantes, indiciamentos e prisões preventivas no atacado. Pessoal, você está entendendo o que eu estou mostrando para vocês aqui? Não sei se você reparou o que eu estou tentando mostrar para vocês. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que o Estadão ele faz duas matérias, as duas matérias paralelas. uma matéria o Estadão fala de Maduro, a outra matéria o Estadão fala de Alexandre Moraes. Mas se você olhar, observar, vem a matéria, as duas matérias falam das mesmas coisas. As duas matérias falam de um poder autoritário de um câncer. E as duas matérias você pode tanto usá-las contra o Maduro ou contra o Alexandre Moraes. Elas são exatamente iguais. O Maduro ele cria algum tipo de lei contra os fascistas e extrema-direita. O Alexandre Moraes cria um gabinete da verdade para atracar a extrema-direita e os fascistas. O Maduro lhe rasga a Constituição dizendo que vai salvar a Constituição. O Alexandre Moraes rasga a Constituição dizendo que vai salvá-la. Se nós tínhamos o AI-5 hoje, nós temos o AI-1. Esse 1 representa o Alexandre Moraes. É o AI-1. Ele manda no Brasil e faz o que ele quiser. Ele vai contra todas as ordens, toda a Constituição. Ele é o dono da Constituição. Já viu quando a gente ia jogar bola e tinha o dono da bola? Normalmente o dono da bola era um perna de pau, né? Que não sabia jogar porra nenhuma. Mas ele era o dono da bola. Então a gente tinha que deixar o cara jogar bola. Então o Alexandre Moraes parece que ele tem a Constituição no bolso. Ele é o dono da Constituição. Então ele faz o que ele quer porque ele é o dono da Constituição. Ele é o dono da bola. Ele faz o que ele quer. Então se você pega essas duas matérias juntas, você vê que eles falam das mesmas pessoas. Eles estão falando de um poder autoritário. Um poder autoritário no Brasil, um poder autoritário na Venezuela. As pessoas podem mudar o nome, mas o poder é o mesmo. A visão é a mesma. As ações são as mesmas. Exatamente a mesma coisa acontece nos dois países. E os dois países usam como desculpa a Constituição para barrar a inconstitucionalidade. Então eles usam e rasgam a Constituição para salvar a Constituição de acordo com eles. De acordo com eles. Mas se você vê, eles estão falando é a mesma matéria. Antes mesmo da apuração de um bate-boca envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. ó, deram o nome agora. E seus familiares em Roma, o então ministro da Justiça Flávio Dino, hoje ministro do STF, declarou que o assédio poderia ser tipificado como crime contra o Estado Democrático de Direito. O presidente Lula sentenciou o suspeito era um animal selvagem e prometeu extirpar essa gente que renasceu no neofascismo. O STF assumiu a jurisdição de um caso típico de primeira instância e despachou o mandamento de busca e apreensão na investigação da Polícia Federal por suposta tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Um óbvio absurdo que ameaça se normalizar. Entendeu? É um absurdo que ameaça normalizar. Porque na Venezuela é normal. Na Coreia do Norte é normal. Na Rússia é normal. Antes do caso do jornalista português manifestantes contra o aumento da tarifa de ônibus em São Paulo foram dentidos e atuados por abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Eu falei pra vocês que eu não gostei nada disso. Muitos de vocês gostaram. Falei pra vocês que prender esses manifestantes porque eles faziam protesto também eram errados. Agora tinham manifestantes ali que tinham coquetel Molotov tinha armas esses tinham que ser presos mas não todos não todos mas o que acontece a mesma lei que está sendo usada contra o pessoal da direita eles querem que seja usada contra o pessoal da esquerda também e o que acontece enquanto a direita e a esquerda brigam o Estado o Alexandre de Moraes ele domina e tem cada vez mais poder porque o povo se divide nessa briga o cara da direita quer que o cara da esquerda seja preso por 17 anos o cara da esquerda quer que o cara da direita seja preso por 17 anos e aí o careca ele fica só batendo palma ele é o cara que balança a garrafa de formiga e deixa as formigas brigar sem saber porque eles estão brigando ele é o cara então é esse que está sendo um grande problema porque a esquerda em si eles não têm coerência a esquerda eles são hipócritas nós não o nosso canal da mesma maneira que eu acho que nenhuma daquelas pessoas deveriam ser presas por 17 anos eu não acho que o esquerdista tem que ser preso por 17 anos também não sempre falei pra vocês eu lembro que eu critiquei vocês e vocês brigavam muito comigo por quê? porque a gente tenta passar coerência pra vocês muitas pessoas não querem coerência vocês lembram que quando teve uma escola de samba em São Paulo que pintou a polícia como o demônio vocês atacaram a escola de samba e vocês falaram que eu estava errado porque eu acho que a escola de samba tem todo o direito de pintar policial de capeta pintar juiz de capeta faz o que eles quiserem liberdade de expressão e vocês me atacaram dizendo que não não pode fazer isso aí eu pergunto pra você eu não posso criticar a polícia federal? eu não posso achar que a polícia federal é uma prostituta do Lula que está sendo usada pra prender opositores políticos? eu não tenho direito de pensar isso da polícia federal? se eles me estão dando motivos para pensar isso? então se a escola de samba coloca a polícia como o demônio eles têm todo o direito você pode discordar mas eles têm todo o direito de fazê-lo mais autoridade aos indivíduos menos autoridade ao Estado nós precisamos pensar de maneira lógica e coerente o problema de muitas vezes da direita é que eles perdem a coerência eles saem de um princípio da direita que é mais autoridade ao indivíduo e menos ao Estado e eles buscam benefícios para machucar os seus inimigos não não pode ser assim não pode ser assim se um esquerdista quer criticar a PM ele tem todo o direito de criticá-la todo o direito eu vou discordar mas ele tem o direito de fazê-lo porque eu quero ter o direito de criticar a polícia federal eu quero ter o direito de criticar as forças armadas eu quero ter o direito de criticar o Alexandre de Moraes eu quero ter esse direito porque esse é o meu direito então quando vocês caem como vários grupos aí youtubers fizeram matérias criticando ah não pode falar assim da polícia não pode falar assim da polícia tá bom então agora você não pode falar do Alexandre de Moraes você não pode falar da PF você não pode falar do Exército porque você defendeu isso não podemos defender o Estado contra a liberdade do indivíduo o indivíduo sempre tem que ter mais poder do que o Estado sempre sempre a liberdade de expressão é um um contrato entre eu e o Estado o Estado tem que ouvir as minhas críticas eu sou fiscal do Estado se eu acho que a polícia federal está errada eu tenho que criticá-la se eu acho que o Alexandre de Moraes está errado eu tenho que criticá-lo esse é o meu papel então vocês tem que parar com a incoerência voltar a coerência e entender o que é o conservador e as suas ações tem que ser baseada na base conservadora para tomar ações as suas atitudes tem que ter base se você é um conservador você é um libertário então suas ações tem que ser conforme os libertários e os conservadores porque um conservador que acha que uma escola de samba não pode criticar a polícia você é um conservador com a cabeça de petista porque só o petista pensa uma coisa dessa que você só pode criticar quem eles querem então nós temos que parar com isso e buscar a coerência esse que é o problema então nós temos todo o direito de criticar a todos porque nós somos o povo o poder é mandado do povo nós podemos criticar a todos então a gente tem que abrir a nossa mente e entender e não cair em armadilhas não cair em armadilhas entendeu então mas é muito interessante você coloca essas duas matérias cara eu não tenho um programa aqui pra colocar as matérias lado a lado e você verá é como se você trocasse só o nome mas a matéria é feita pela mesma coisa o poder autoritário que tanto tem no Brasil como tem na Venezuela entendeu é isso que tem isso aí é isso que a gente precisa entender então o povo brasileiro ele precisa se levantar e entender a nossa liberdade do que é o que é a nossa liberdade tá bom o que é a nossa liberdade e aí pessoal como a gente falou muitas pessoas perguntam pro Fábio Fábio se o Bolsonaro for preso o Brasil vai parar tudo vai parar o Nicolas Ferreira ele disse com todas as letras prendem o Bolsonaro e o Brasil para eu acho na minha visão que eles tem medo de prender o Bolsonaro por quê? porque o próprio sistema já disse não há clima você sabe que toda justiça do mundo não existe clima na justiça o que existe é crime você prende alguém quando há crime não quando clima como assim clima? eles estão procurando um clima para poder prender o Bolsonaro que clima é esse? Natal um dia de jogo de futebol um dia de distração um dia em que o povo esteja dormindo um dia em que o povo esteja distraído eles estão buscando um clima criar um clima fazer com que a população aceite o inaceitável eles estão buscando uma forma de fazer o que é inaceitável ser aceito é isso que eles estão buscando é impossível a gente saber se o Brasil vai parar ou não é impossível saber porque nós teríamos de medir quantas pessoas estão sendo enganadas e quantas pessoas despertaram quantas pessoas acham que a minha vida não muda com nada e quantas pessoas sabem que a sua vida muda com tudo são as perguntas que tem que ser feita o Brasil vai parar será que vai eu não sei isso é uma análise muito difícil da gente entender o que vai acontecer o povo brasileiro não é um povo conhecido como o povo francês por exemplo que realmente para tudo o agro parou em toda a Europa e o Brasil o agro não parou isso é um sinal de fraqueza isso é um sinal de muita fraqueza do agro brasileiro o Lula ele começa a colocar dinheiro no agro começa a se aproximar o agro porque está derretendo o Lula começa a se aproximar os evangélicos porque está derretendo quer dizer o cara tenta se aproximar os evangélicos é o mesmo lado o cara fala mal de Israel quer dizer é um jumento é um mula sem cabeça é muito burro mas fazer o que? é o que ele está tentando fazer é a estratégia dele é estratégico então a pergunta é o Brasil vai parar mesmo? eu não sei eu não sei é muito complicado você saber disso mas o que eles têm medo é que o Brasil não pare na minha visão isso aí sou eu posso estar errado é que vai depender de como eles tentarem fazer eles vão buscar o clima eles estão buscando um clima eles vão procurar o momento em que o povo brasileiro esteja distraído se eles prenderem o Bolsonaro em um momento que o povo está distraído com algo o Brasil não para se eles prenderem o Bolsonaro em circunstâncias normais onde o povo está observando o Brasil para então eu acho que vai depender da jogada eu lembro quando eu morava no Rio de Janeiro porrada de anos atrás eles aumentavam o ônibus e começaram a aumentar o ônibus na segunda-feira eles aumentavam o ônibus na segunda-feira as pessoas despertavam segunda-feira de manhã para trabalhar chegava no ônibus bum a passagem está mais alta o que acontecia as pessoas se revoltavam quebrava a porra dos ônibus todo tacava fogo era uma manifestação o que eles fizeram eles mudaram a data continuaram aumentando o ônibus mas começaram a aumentar os ônibus por exemplo num sábado quando chegava na segunda todo mundo já estava acostumado com o preço levantado então o clima foi criado para aumentar a passagem do ônibus em um dia aonde as pessoas estavam mais contentes as pessoas estavam mais propícias a aceitar o inaceitável então aquelas pessoas que quebravam tudo se o aumento fosse feito no sábado eles já não quebravam nada quando chegava na segunda-feira que eles entravam no ônibus já sabiam que o ônibus estava mais alto então todos não pegavam aquilo de surpresa aceitavam o inaceitável e a vida continua nunca mais quebraram o ônibus nunca mais fizeram porra nenhuma por quê? porque o clima eles estudaram o clima então é isso que eles vão tentar fazer uma Natal está todo mundo distraído vamos prender o Bolsonaro há um acontecimento grande que está todo mundo olhando vamos prender o Bolsonaro eles vão tentar fazer com que o clima esteja propício que o povo esteja distraído assistindo televisão assistindo coisas desse mundo é isso que eles vão tentar fazer tá bom? é isso que eles vão tentar fazer o o o o o o Obrigado.